De acordo com a Copasa, o abastecimento de água aqui em Carmo do Rio Claro está funcionando normalmente com produção de 100%, mas fica o alerta para a população de economizar. Com a falta de chuva e a baixa do lago de Furnas, não é novidade que estamos vivenciando uma crise hídrica, economizar é preciso. A Copasa informa que o abastecimento da cidade de Carmo do Rio Claro é realizado normalmente. O manancial de abastecimento da cidade do Carmo do Rio Claro é o lago da usina elétrica de Furnas, no qual equipes da Copasa monitoram diariamente o seu nível, garantindo-se a qualidade e quantidade de água despedida à população. No momento, apesar do longo período de estiagem, não há previsão de manobras que impactem o abastecimento da população. Contudo, a Copasa ressalta que o período de seca e de altas temperaturas impacta diretamente a disponibilidade de água no manancial. Deste modo, a companhia solicita atenção especial sobre a necessidade de uso racional da água por parte da população durante este período. Atitudes simples podem fazer grande diferença, como, por exemplo, não lavar o passeio, em vez disso usar vassouras, tomar banhos rápidos, molhar plantas com regador e não com mangueira, deixar a torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a barba, reutilizar a água na máquina de lavar. São atitudes fáceis do dia a dia que impactam diretamente ao abastecimento da população. A CIDADE NO BRASIL